O deputado Carlos Jordi, pelo tempo de até três minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu não poderia deixar de falar hoje nessa tribuna a respeito de um episódio lamentável que ocorreu no final de semana, que o Brasil inteiro assistiu estarrecido um trecho do filme do Danilo Gentili, protagonizado por Fábio Porchat. Filme de 2017, é verdade, mas que passou despercebido por muitos e que agora está na Netflix, o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. Esse filme mostra claramente uma incitação a um dos crimes mais perversos, cruéis, nojentos e asquerosos que a humanidade já conheceu, que é a pedofilia, que embora não seja tipificada no Código Penal, existe uma sequência de comportamentos que são tipificados que caracterizam a pedofilia. E esse filme, que dizem que é arte, Fábio Porchat, esse que é um grande detrator do governo Bolsonaro, um grande crítico ao governo Bolsonaro, um progressista convicto, sempre se diz a favor do progressismo e das liberdades, faz lá uma cena lamentável, asquerosa, em que, peço perdão aqui para todos que nos acompanham através da TV Câmara, mas diz para os garotos que deixaria de lado aquilo, como se fosse um diretor, se eles batessem uma punheta para o tio. Asqueroso, nojento, aquele episódio que foi retratado naquele filme. E aí muitas pessoas saíram em defesa, dizendo que nós, que vivemos criticando o politicamente correto, estamos sendo politicamente corretos. Não, não estamos. Ser politicamente correto não tem nada a ver com isso. O que nós estamos aqui é fazendo uma dura crítica à incitação a um crime asqueroso como esse. Pedofilia não é brincadeira. Milhares de crianças são abusadas anualmente no Brasil inteiro. Isso não é uma brincadeira. Se alguém diz que aquilo ali é uma brincadeira, é a arte, é jocoso, também não pode reclamar se houver uma interpretação jocosa sobre estupro. Não pode se fazer uma brincadeira como essa. Mas é óbvio que muitos filmes retratam um pedófilo, retratam um estuprador, mas não de uma forma jocosa como aquela, fazendo claramente uma incitação a esse tipo de crime. E hoje eu vi o ministro da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, determinando a retirada desse filme do catálogo da Netflix. Parabéns ao ministro Anderson Torres, parabéns ao ministro da Justiça, demonstrando que o nosso governo preocupa-se com as famílias e com as crianças de nosso Brasil. E repúdio a Fábio Pochá e Danilo Gentili por essa asquerosidade. Obrigado.